O que você tá achando? Não tá muito bem encaixado, não. Tem que encaixar um pouquinho mais. Não passa? Não passa. Eu sou galo, mas aqui, não passa. Pausa no Campeonato Mineiro, porque o assunto agora é torneio internacional. Na última segunda-feira, Atlético e Cruzeiro conheceram seus adversários nas fases de grupo da Copa Libertadores e Sul-Americana. E o trombeta veio no nosso lugar preferido de Belo Horizonte para saber o que esperar dos times mineiros nessas competições internacionais. Vem com a gente! Tá muito bom, não? Mas vai melhorar. Você viu que ontem o Atlético já conheceu os adversários na Libertadores, né? Vai ser Rosário Central, da Argentina, vai ser o Penharol, do Uruguai e vai ser o Caracas, da Venezuela. O que você achou? Gostou do grupo do Atlético? Achou tranquilo? O grupo do Atlético é meio difícil, mas dá para passar tranquilo. Não, peraí, peraí. Vamos falar de Libertadores. O Atlético caiu no grupo G, que tem Penharol, Rosário Central e Caracas, da Venezuela. Passa. O que você achou? Não passa. Não passa? Não passa. Eu sou galo, mas aqui, não passa. Qual o time que você acha difícil aí nesse grupo aí? Como é que é? Penharol. Rosário Central e Caracas. Penharol. Os caras estão bons, não estão ruins, não. E eu vou falar para você uma coisa. O América aqui, a minha família das antigas... Você gosta da América, eu já percebi que você gosta da América. Eu gosto também, eu gosto também. Porque o meu pessoal das antigas é americano. Minha família mais... Minha mãe é americana. Ô, ela zoou eu, mas que eu torci. Falei, o Gal vai meter 2x1. Acabou que o América meteu 2x1, não passou, entendeu? Mas o Atlético passou, pelo menos. Aí você zoou a sua mãe, né? Não. Eu fiquei triste que o Gal perdeu. O que esperar do Atlético na Libertadores? Vai ganhar, com certeza. Vai ser 2x0. Certeza absoluta. 2x0 para todos os jogos? Em todos. E me conta uma coisa, você está gostando do trabalho do Filipão? Bastante. Estou adorando. Atlético eu amo, todos os jogadores. Um beijo para o Hulk, adoro ele, maravilhoso. Eu daria para o Hulk. Está tudo lindo, então, no Galo. Está tudo lindo. Eu passei raiva um pouquinho, sinal de semana, com o jogo dele. Eu pretendei morrer do que ver o Galo fazer o que o Galo fez hoje. Passou, pelo menos, né? Está tudo bem. Ah, está. Legal. Um grupo bom para testar aí. A gente está voltando no cenário aí na América. E depois de tudo que a gente passou, eu acho que está sendo bom demais recomeçar. E recomeçar do jeito que merecemos, do jeito que a torcida merece. O time está bem, está encaixando. O treinador é bom. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai voltar para o cenário com força total. Cruzeiro e Atlético estão na final do Campeonato Mineiro, né? Você acha que o Cruzeiro vai ganhar do Galo e vai ser campeão mineiro? Vai. Vai ganhar do Galo. Pode ter certeza que ele vai ganhar do Galo. Quem é o jogador que você mais gosta do Cruzeiro? É o... Não, que Fábio é o... Torcedores, calma. O Fábio está no Fluminense, pô. O que é esse menino aqui? Torcer para o Galo sofrer, gente. Não dá, não. Todo dia passando raiva, pelo amor de Deus. Quanto você acha que é o maior problema do Atlético nessa temporada? Filipão. Só isso. Manda um recado para o Filipão aí. Filipão, pelo amor de Deus. Vai procurar outro time. Deixa o Atlético em paz. É, o Atlético tem que ser chato. Mas você acha que o Cruzeiro entra nessa Sola Americana como um dos favoritos ao título? Não os três primeiros, mas entre os seis ali, tá. Eu pensei, você estava vendo isso ontem. Porque é mata-mata, né, depois. Mas vai vir alguns da Libertadores, então fica uma competição difícil, né? Mas entre os seis ali, como é mata-mata, tem chance. Se fosse toda ponta escorridora, era bem mais difícil. Se tiver que mandar um recado para os jogadores, para o Larcamont e para o Ronaldo, o que você mandaria? Tá gostando do Galo esse ano? Mais ou menos. Por quê? O que você está achando que ainda não encaixou, não engrenou? O que você está achando? Não está muito bem encaixado, não. Tem que encaixar um pouquinho mais. Fiquei na dúvida agora. Sobre o trabalho de Filipão, o que você tem a dizer? Eu gosto do Filipão, mas eu estou achando ele muito devagar, quase para o... Entendeu? Pelo menos eu sou apaixonada com o Hulk. Então eu estou achando que ele está mal posicionado. Acho que eu vou ser a técnica agora. Aí, ó, vaga. Como é que é o nome da senhora? Vânia. Dona Vânia aí, candidata à técnica do Galo, é isso? Oh, claro. Lógico. Bom, eu estou sem entender onde vai ficar a graça, né? É, vocês viram aí que o torcedor atleticano não está nada, nada satisfeito com o técnico Luiz Felipe Scolar e nem com o futebol do Atlético apresentado na temporada até aqui. Já o torcedor do Cruzeiro está empolgado e com a esperança de dias melhores. E você? Deixe seu comentário, curta, compartilhe para o Trombeta ficar ainda mais forte. Até a próxima semana. Então ele quer ouvir batidas? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL